Abre essa porta, deixa o meu amor entrar para tomar conta de tu, criatura. Escrever o roteiro até filmar foram cinco anos. Trabalho com Camilo há mais de dez anos. Eu sempre digo que Camilo respeita muito os personagens dele. Ele cuida de cada um, tem respeito por cada personagem. Aquela cena, que a gente chama cena do Fala, né? Aquela cena no dia da filmagem, eu lembro que a gente estava encostada assim, a equipe. E eu e a assistente de direção Mariana, a gente chorava naquela cena. Foi muito emocionante. Trabalhar com o Ilhandi é sempre um aprendizado. Eu trabalhei no Febre do Rato com ele. O Ilhandi vai construindo o personagem aos poucos. Ele pesquisa o processo de pesquisa dele. Ele foi pesquisar escritores que eram epiléticos, poetas. E ele tem um caderninho que ele vai desenhando, escrevendo. Como a vila é distante dos centros, fica a 50 quilômetros de petrolina, parecia um teatro. Porque os moradores vinham assistir a filmagem. Naquele momento eles estavam diante de um ator, estavam assistindo a uma filmagem como se estivesse em um grande teatro. Foi um processo prazeroso, utenso. E aí acho que a gente passa isso pro filme, sabe? Essa poesia toda, esse amor que a gente tem por esse filme.